Olá a todos, me chamo Roberto, tenho atualmente 60 anos e a história que vou contar foi presenciada pelo meu pai, Sr. Altino, que trabalhava no local onde os fatos aconteceram. Meu pai sempre contou essa história, mesmo com o passar de muitos anos do ocorrido. Na época ele tinha 22 anos apenas e o que aconteceu foi há mais de 50 anos. Ele sempre recortou da mesma forma com os mesmos detalhes, foi algo único o que ele apresentou. Passarei a narrativa da mesma forma que ele me contava. Em uma noite escura e sombria, na vastidão das planícies do Rio Grande do Sul, uma fina neblina pairava sobre a terra, envolvendo a paisagem com um véu misterioso. A fazenda do estanceiro Martínez era conhecida por abrigar histórias sombrias e lendas assustadoras. E essa noite não seria diferente. Uma fazenda muito antiga, que teve sua fundação na época anterior ao início da escravidão, os antepassados do estanceiro haviam cometido muitas barbáries com os escravos naquelas terras, que era tido pela maioria das pessoas como amaldiçoada. Houveram muitos e muitos relatos sobre aparições de negros que foram mortos ali de forma cruel. Gritos e lamúrias eram ouvidos à noite, principalmente nas regiões onde há tempos havia uma senzala, que após a abolição da escravatura foi demolida. Isso foi feito por gerações que não queriam admitir a crueldade que seus antepassados cometiam. O estanceiro Martínez, antes dos acontecimentos, não era uma pessoa nem ruim, era um meio termo. Tinha momentos em que estava de bom humor e tratava bem as pessoas. E tinha momentos de fúria em que descontava sua raiva em quem quer que fosse ou aparecesse em sua frente. Naquela noite, os ventos uivavam entre os galpões de gado, e o estanceiro sabia que algo sinistro estava prestes a acontecer. Em meio às sombras, sussurros estranhos podiam ser ouvidos ecoando pelo ar. Os empregados da fazenda tremiam de medo, sentindo o ar pesado de uma presença sobrenatural. A lenda do negrinho do pastoreio. Uma entidade sobrenatural e vingativa. Era bem conhecida na região. Dizia-se que ele era um jovem escravo que era encarregado de cuidar dos animais, o que ele fazia com muito amor, pois ele adorava todos os animais que existiam na fazenda e cuidava deles com muito esmero. Porém, um dos animais adoeceu e o negrinho foi cruelmente castigado por seu senhor. Após sua morte, foi condenado a vagar pela eternidade, protegendo os animais da fazenda dos perigos da noite. Diziam que quando a neblina se espalhava e a escuridão dominava, o negrinho emergia dos campos, pronto para punir qualquer malfeitor. Naquela noite, o estancieiro Martinez estava agitado. Os animais pareciam inquietos e os latidos dos cães ressoavam por toda a propriedade. O som de cascos calopando ecoava ao longe. Se aproximando cada vez mais, os empregados se encolhiam, de medo, temendo a aparição do negrinho. De repente, um grito cortante ecoou pelo ar. Era Amália, a esposa do estanceiro. O filho mais novo, Pedro, havia desaparecido misteriosamente. O desespero tomou conta de todos. A busca por Pedro começou. Mas à medida que se vasculhavam à propriedade, eles sentiam uma presença sinistra, os observando. O negrinho do pastoreio, com sua figura imponente e olhos ardentes, emergiu das sombras com uma fúria avassaladora. Sua aparição imponente era resultado de séculos de dor e injustiças acumuladas. Ele vagava pela eternidade, cumprindo fielmente sua maldição. Naquela noite fatídica, o estanceiro Martínez despertou a ira do negrinho com suas ações cruéis e desrespeitosas. Ele tratava seus animais com desprezo, usando-os como meras ferramentas para seu ganho pessoal. Os maus tratos eram constantes e o estanceiro não demonstrava nenhuma compaixão em relação a eles. A presença do negrinho do pastoreio se intensificou quando o filho de Martínez, Pedro, desapareceu misteriosamente. Acredita-se que o negrinho tenha tomado o garoto como uma forma de punição pelos atos cruéis e injustos do estanceiro. O negrinho era uma entidade vingativa e sua fúria aumentava quando testemunhava a crueldade e a falta de respeito com os animais. Quando o negrinho surgiu com sua tropa de cavalos negros, ele trouxe consigo uma tempestade de raios e trovões. A fúria da natureza refletia sua própria indignação diante das ações do estanceiro. Era como se a própria força da natureza estivesse ali para mostrar o quão terrível era o sofrimento infligido aos animais e a necessidade de justiça. Os latidos dos cães ecoavam cada vez mais distantes e o negrinho se aproximava do estanceiro Martínez. Seu olhar penetrante transbordava de ira com o gesto de sua mão esquelética. O negrinho invocou uma tempestade terrível, com raios e trovões ensurdecedores. A fazenda ficou mergulhada em caos e o estanceiro percebeu que o neguinho buscava vingança. O estanceiro, em seu desespero, compreendeu que havia chegado o momento de reconhecer suas transgressões e buscar redenção. Ele se ajoelhou diante do negrinho, implorando por perdão e oferecendo-se para reparar seus erros. Essa atitude de humildade e arrependimento tocou o coração do negrinho. Então, com um aceno de sua mão, a tempestade cessou abruptamente. O silêncio tomou conta da fazenda e o negrinho desapareceu tão rapidamente quanto tinha surgido. Ao aceitar a promessa de Martínez de mudar seu comportamento e tratar os animais com respeito e bondade, o negrinho do pastoreio dissipou a tempestade e partiu, deixando para trás uma mensagem poderosa sobre a importância da compaixão e do arrependimento. Dessa forma, a fúria do negrinho do pastoreio era um reflexo direto das injustiças infligidas aos animais e, em particular, do sofrimento do filho desaparecido de Martínez. Sua aparição imponente e furiosa serviu como um chamado à consciência, despertando a necessidade de mudança e redenção. No dia seguinte, Pedro foi encontrado ileso, vagando pelos campos próximos à fazenda. O estancieiro, depois do medo que sentiu de perder seu filho, mudou sua atitude com os animais e com as pessoas. Cumpriu sua promessa, realizando atos de bondade e justiça para compensar seus erros do passado. A lenda do negrinho do pastoreio continua a assombrar a região, mas a fazenda de Martínez se tornou um exemplo de redenção e mudança. Dizem que, desde então, nenhum mal recaiu sobre aqueles que provaram ser dignos e respeitosos com os animais e com a terra. Embora a sombra do negrinho permanecesse como um lembrete constante da importância do arrependimento e da compaixão, a fazenda se transformou em um local de esperança, onde a escuridão encontrou um raio de luz para iluminar as almas arrependidas e sedentas de redenção. E assim a lenda do negrinho do pastoreio e sua figura assustadora continuaram a ecoar nos corações e nas mentes das pessoas, lembrando-as de que o arrependimento e a mudança podem trazer luz, mesmo nos momentos mais sombrios. Meu pai trabalhou por vários anos na fazenda. Ele foi testemunha da mudança que o estancieiro viveu. Ele ajudou muitas pessoas, incluindo meu pai, a quem ele presenteou com umas terras e animais. Ajudou a construir uma casa para nossa família. Sempre devemos respeitar as pessoas, os animais e a natureza. Eles foram presentes que nos foram dados e devemos sempre agradecer por eles. E lembre-se, o negrinho do pastoreio está sempre de olho em que maltrata os animais. E você não vai querer encarar sua fúria vingativa. E você não vai querer encarar sua fúria vingaria, inclusive. Obrigado.